Oferecer ou um produto para vender? Procurando o que precisa, mas bem perto de você? Cicred Conecta é uma vitrine virtual exclusiva entre associados do Cicred. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Você faz negócios e encontra o que precisa. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. E com o associado fazendo negócio com o associado, todo mundo cresce junto, cooperando com a economia local. É bom para quem compra, para quem vende e para toda a comunidade. Baixe já o Cicred Conecta e comece já a conferir as ofertas ou postar as suas. Cicred Conecta. Para comprar, vender e cooperar. Cicred. Gente que coopera, cresce. Uma excelente sexta-feira para você, abraçando você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha. A partir de agora, o programa Cidade Alerta, aqui na TV Cidade, canal 7.1. É um prazer imenso poder levar as principais notícias e informações para você. Espero que você tenha desfrutado essa semana abençoada, com muita alegria, muitas conquistas e muitas realizações. Afinal de contas, hoje é dia 2 de outubro de 2020 e você confere agora o nosso cardápio de informações nos destaques da edição de hoje. Mato Grosso se tornou o epicentro das queimadas no país e medidas de contenção estão sendo debatidas pelas autoridades. Não dá para dividir o Pantanal em uma linha divisória entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Na realidade, o Pantanal é um só. Não precisa de estudo para o Sul e estudo para o Mato Grosso. O que nós precisamos é de uma legislação que seja única. Órgãos de saúde estimulam mulheres a se submeterem às ações de prevenção neste mês de outubro. Quem é que vai ficar comigo durante a vida toda? Eu mesma, né? Então, assim, eu devo me cuidar, né? Não é só agora, nesse outubro, esse mês não, tá, gente? É uma campanha eterna. Outubro Rosa, tá? A Associação de Proteção dos Animais desenvolve importante ação no município de Nova Mutum. Todo o dinheiro é arrecadado nesse bazar, que vai ser realizado amanhã, das 8 da manhã às 17 horas da tarde, aqui no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida, ou seja, do lado do Posto Seno. Será todo arrecadado e levado diretamente para Pronto Vete, porque estamos pagando essa conta, e assim podemos socorrer mais animais. Muito bem, essas e outras informações você confere já já aqui no Cidade Alerta. Agradecendo esse Deus maravilhoso por esta oportunidade de mais um momento de estarmos juntos. São dois leões, dois ursos por dias aqui que a equipe tem que debulhar e derrubar, viu, gente? Mas a gente vai conquistando com muita informação e com muita alegria, sempre com muita disposição. Alex, o Alerta MT, forte abraço, meu querido, acompanhando a nossa programação. Então, vocês de casa, que bom, podemos mostrar um pouquinho a imagem da nossa querida Nova Mutum, meu amigo Ícaro, por gentileza. Está aí, olha, a cidade linda, maravilhosa como sempre, e é um prazer imenso mais uma vez poder estar comunicando para você nesse finalzinho de tarde, já início de noite de sexta-feira. E lembre-se, algumas pessoas vão amar você, não importa o que você faça, e outras nunca vão te amar, não importa o que você faça. Vá por onde haja amor, vá por onde haja esperança, e principalmente, haja um Deus maravilhoso guiando os vossos passos. Jamais desista, você é um campeão. Antes de iniciarmos o programa, a gente faz um momento aqui de adoração, justamente agradecendo a Deus por todas as oportunidades. Sei que os dias são difíceis, mas não é difícil somente para você. Está difícil sempre para todo mundo, mas o importante é que dentro do seu coração, você possa encontrar paz, tranquilidade, independente do que aconteça na sua vida. Vai acontecer tragédias, vai acontecer doenças, vai acontecer separações, distanciamento. No entanto, algo que jamais deve, ou que você jamais deve esquecer, é do amor, pelo aquele que morreu por mim e por você na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje é sexta-feira, dia de muita alegria e, claro, de muita informação, e já trazendo informações aqui no programa Cidade Alerta, a APAM realiza bazar e feira de adoção para ajudar no tratamento de animais abandonados. A Camila, que correu atrás das informações e você confere, antes de chamar a matéria, é o quarto bazar da APAM, data 3 de outubro, ou seja, amanhã, das 8 às 17 horas, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Essas informações você acompanha agora. Devido à grande quantidade de animais abandonados aqui no município de Nova Mutum, e que precisa de um tratamento adequado e recomendado, o grupo da APAM, aqui de Nova Mutum, está realizando um bazar e uma feira de adoção. Este bazar será realizado amanhã, dia 3 de outubro, e essa feira, dia 10 de outubro. Mas quem vai passar mais informações é a presidente da APAM, a Maísa, que está aqui ao meu lado. Maísa, qual é o objetivo principal desse bazar, então? É levantar fundos para estarmos pagando a clínica particular, onde levamos os animais resgatados que socorremos de rua, e a nossa dívida lá nunca acaba, ela sempre aumenta. Então, todo o dinheiro arrecadado nesse bazar, que vai ser realizado amanhã, das 8 da manhã às 17 horas da tarde, aqui no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida, ou seja, do lado do Posto Sena. Será todo arrecadado e levado diretamente para o Pronto Vétipa, estamos pagando essa conta, e assim podemos socorrer mais animais. Então, as pessoas que queiram ajudar, pode estar vindo procurar aqui este local, que vocês vão estar atendendo aqui. Isso. A partir das 8 da manhã, temos várias roupas, roupas até com etiquetas, roupas de marcas, calçados, utensílios, acessórios, coisas de casa, quadros, relógios. Vamos ter vários itens, quem quiser estar adquirindo, pode chegar até aqui amanhã, a partir das 8 da manhã, e assim já ajuda a gente na nossa causa animal. E sobre a feira de adoção, que será realizada o dia 10, quem vai falar mais um pouquinho sobre isso, é a Gisela, que é a secretária da APAM. Gisela, qual é o objetivo principal dessa feira? O objetivo principal da feira é encontrar lar para esses animais, que estavam abandonados, estavam nas ruas, também foi de maus tratos, e aí a gente resgatou, tratou eles, e aí agora a gente vai fazer essa feira para tentar achar novos lar, né? Porque animal quer um novo lar, porque ficar só enjaulado, assim não vai ficar feliz. Então, essa feira, o objetivo é isso. Então, a gente espera que quem deseja ter um amiguinho compareça lá no Del Moro, sábado, dia todo também, a partir das 8 horas da manhã até as 17, estaremos lá com os animais, cuidando lá, e esperando que alguém que venha buscá-los para dar um novo lar para esses animais. Se alguém tem alguma dúvida, pode procurar a APAM ou tem algum telefone para contato? Pode procurar a APAM, né? A gente tem o Facebook, o Instagram da APAM, e lá vai ter tanto o dia da feira, tem o nosso telefone lá, e demais informações também estão lá, tá? Tem o outro contato, né? Vale ressaltar aí a importância da participação da população, até porque você sabe o trabalho lindo que é realizado pela APAM aqui do município de Nova Montu. Então, amanhã, a partir das 8 horas até as 5 horas da tarde, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida, uso obrigatório de máscara, que são vários produtos, roupas masculinas, femininos, calçados, enfim, de excelentes qualidades e tem em prol para ajudar a quitar aí o trabalho que eles realizam de estar recorrendo e castrando esses animais e, principalmente, de estar também tentando localizar um abrigo, ou seja, que alguém possa receber na sua casa esses animais, gatos e cachorros que são muitas das vezes abandonados, são feridos, são escorraçados de suas residências pelos seus respectivos familiares e, no entanto, tem esses profissionais, esses anjos que acabam protegendo esses animais, dando alegria, saúde e algo importante, que é amor e atenção. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Vamos falar agora da campanha, a campanha Outubro Rosa, que teve início em todo o Brasil. É importante homens e mulheres estarem cientes e conscientes em relação a esta campanha, que é de fundamental importância. No início, se localizando e descobrindo algum problema relacionado ao câncer de mama, você pode ter certeza de 99,9% de cura. Claro, com a prevenção. Na tela. Outubro Rosa é uma campanha realizada anualmente no mês de outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. O município de Nova Motum tinha como tradição uma programação especial para este mês. Desta vez, por estarmos vivendo um momento de pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Saúde apenas alerta e incentiva as mulheres da importância dos cuidados. Esse ano, por conta da pandemia, esse ano atípico, vamos dizer assim, a gente vai estar fazendo um modelo diferente. É incentivar as pessoas a buscar os serviços na unidade de saúde, ver o que as redes sociais estão oferecendo, não se desligar do assunto. Lembrando que o Outubro Rosa não é só esse mês que a gente enfatiza. É o ano inteiro, é sempre, é um cuidado contínuo. E para a gente estar bem, não é só a questão das mamas e do preventivo, vamos dizer assim, a gente tem que estar com a saúde bem como um todo. A saúde mental nossa tem que estar bem também. Então, que a gente possa buscar, não só esse mês, mas em todos os meses, uma ajuda, uma alta ajuda, seja na unidade de saúde, seja onde trabalha, seja em qualquer lugar que você esteja, um cuidado melhor para você. Lembrando que, quando a gente... Quem é que vai ficar comigo durante a vida toda? Eu mesma, né? Então, assim, eu devo me cuidar. Não é só agora, nesse outubro, esse mês não, tá, gente? É uma campanha eterna. Esta campanha reforça a importância da saúde das mulheres. Portanto, quem estiver com sintomas ou dúvidas, a recomendação é procurar de imediato uma unidade de saúde. Viu alguma coisa na televisão e falou assim, ah, acho que eu estou com isso, então busca a unidade de saúde. Tem alguma dúvida referente a esse assunto ou outro assunto, busca a unidade de saúde. Sempre a unidade de saúde é a porta de entrada para todos esses serviços, né? Não vai ser diferente. Infelizmente, a gente não vai fazer uma campanha grande, né? Uma coisa, assim, específica. Mas a gente não vai deixar de atender esse público. Deixa eu aproveitar, já que estamos falando de saúde, quero mandar um abraço todo especial para a Cristiane, ela que é diretora do Hospital Santa Rosa, aqui do município de Nova Ultum. Também para o doutor, deixa eu pegar o nome dele aqui certinho, Rômulo, ele é ortopedista e também o clínico geral do Hospital Santa Rosa, que me atendeu hoje. O pessoal tem um trabalho brilhante aqui na cidade, um carinho para atender os seus pacientes. Se você não sabe, o Wesley está com os dois joelhos ferrados, tá? Inflamados aí, estou passando por algumas situações e estou contando com o apoio dessas pessoas aí que tem nos ajudado bastante. principalmente o Rodrigo Mustafa, doutor, médico, atende tanto no pronto-atendimento quanto na Rota do Oeste. A Sônia também é a coordenadora do pronto-atendimento. Forte abraço para cada um de vocês. Obrigado aí pela acolhida, pelo atendimento que tem prestado à minha pessoa. Forte abraço. Eu agradeci vocês, agora eu quero fazer o seguinte. Vem cá, Bruninho, vem. Você sabe como é que são as pessoas, né? Essa semana eu peguei e falei assim, olha, perguntei, eu acredito que eu perguntei para o Flávio. Flávio, qual é o sabor do açaí? O Flávio disse? Terra. Sabor de terra. Você sabe o que o Bruninho fez hoje? O Bruninho simplesmente tem três, quatro, cinco, seis, sete pessoas aqui trabalhando nesse exato momento. O Bruninho comprou dois açaís. Você sabe para quem que ele ofereceu o açaí? Justamente para o Flávio, que disse que o açaí tem gosto de terra e o outro ficou para esse bonitão aqui. O restante ficou chupando o dedo. Muito bem, ó, excelente trabalho. Só porque hoje ganhou na prova do Flávio. Vai lá, meu querido, vai lá, meu querido. Flávio, hoje, ó. Eu não entendi, é música, é amor? Vamos lá, com reportagem, com matéria, até porque o Cidade Alerta não para de informação para você. E desta vez, em Mato Grosso, 59,75% dos candidatos se autodeclararam negros. Se 34% são mulheres. É a informação que você confere agora. Dos 12.591 candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em Mato Grosso, 1.263 se autodeclararam pretos. Segundo dados do TCE, Tribunal Superior Eleitoral, outros 115 candidatos matogrossenses afirmaram ser indígenas. O número de candidatos pretos correspondem a 10% do total de pessoas concorrendo nas eleições municipais. Já os índios são menos de 1%. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pretos e pardos juntos são considerados negros. Portanto, as eleições de 2020 somam um total de 7.527 candidatos negros, representando 59,75% dos concorrentes. Os que se autodeclararam brancos são 4.752, somando 37,74% dos candidatos. 73 pessoas se declararam amarelos e juntos representam 0,58% dos que pleiteiam uma vaga no executivo ou legislativo dos municípios. As mulheres representam apenas 34% do total de pessoas concorrendo nas eleições municipais deste ano. 650 delas afirmaram ser donas de casa. A maioria dos candidatos se declararam empresários, seguido de servidores públicos e vereadores. Na disputa, ainda existem comerciantes e pessoas que se declararam agricultores. A título de esclarecimento, importante frisar que este ano, as eleições, no dia 15 de novembro, o primeiro turno, você vai escolher o seu vereador, seu prefeito e também o senador no estado de Mato Grosso. Então, são três números aí para que você possa, no dia 15, chegar lá na urna, escolher o seu candidato e vamos aí torcer e orar para que seja a melhor escolha, não porque me ajudou, não, pela competência de cada um. Vamos lá? Vamos trazer informações agora relacionado ao Hospital São Lucas, que promove coral para encerrar setembro amarelo. Vamos com as informações diretamente de Lucas, do Rio Verde. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 do mês que dá nome à campanha é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas a campanha acontece durante todo o ano. Em Lucas do Rio Verde não poderia ser diferente. Com dedicação e responsabilidade, as equipes de saúde realizaram durante todo o mês diversas ações para alertar sobre a importância de falar da campanha. O encerramento da campanha do Setembro Amarelo aqui no Hospital São Lucas reflete a importância dos profissionais que trabalham diariamente em prol da sociedade luverdense. É muito importante falar da saúde mental o ano inteiro. O Setembro Amarelo é importante que a gente aborda mais diretamente a situação da saúde mental do ser humano. Vale destacar que o Setembro Amarelo é uma campanha mensal, mas que se estende durante todos os meses do ano. Os profissionais estão preparados para atender quem estiver necessitando de ajuda. A saúde mental não é importante apenas durante o mês. Nós lidamos com ele aqui diariamente, todos os dias, independente do mês. Então nós aproveitamos essa oportunidade do Setembro Amarelo com esse pequeno gesto que nós fizemos aqui no hospital para alencar ainda mais a importância de se trabalhar a saúde mental não só aos nossos pacientes, mas também aos nossos cuidadores. Porque para nós podermos cuidar da população e fazer um bom trabalho, nós precisamos também ser cuidados. Nós precisamos também estar com saúde. Parabéns pelo trabalho, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Ó, daqui a pouquinho vamos estar trazendo informações para você relacionado ao decreto que foi publicado hoje pela Prefeitura Municipal de Novo Motum. Essas e outras informações você, meu amigo, minha amiga, acompanha logo mais após o intervalo, que é rapidinho. Eu e você, você e eu aqui na Tela da TV Cidade. Tem qualidade e mais sabor, tem mais carinho e tem amor, tem na mesa com a família, excelência carne suína. Tem variedade e satisfação, tem mais saúde o que é muito bom, alegria no seu dia a dia, excelência carne suína. Pra reunir a galera, churrasco na festa, pra alegrar o seu dia, tem excelência, carnes suína. Tem excelência, carnes suína. Uma linha de produtos completa, da tradicional à linha Black. Muito mais saudável, a qualidade e o sabor que não podem faltar na sua casa. Aqui tem excelência. A mais selecionada das carnes. Comele Autoposto, um novo conceito em posto de combustível. Localizado na perimetral da Samambaias. Venha abastecer com qualidade, garantia e segurança Shell. Fazer troca de óleo e dar aquela engraxada no seu caminhão para ter o máximo de desempenho. E ainda contamos com conveniência. Barbershop, barbearia e estética automotiva. Tudo para a sua comodidade. Só aqui você tem aquele atendimento todo especial. Venha para o Comele Autoposto. A JCL Estética Automotiva veio para Nova Mutum para trabalhar com agilidade e priorizar a qualidade dos serviços aos seus clientes. E seu carro merece esse cuidado. Polimento cristalizado, vitrificação, espelhamento, hidratação de couros e de plásticos ressecados, pequenos retoques e reformas em geral. Lembramos que o serviço de vitrificação é com 3 anos de garantia. Na Rua das Verbânias, esquina com a Mamoeiros, bairro Beija-Flor. Contato 99645-6904. Esta equipe de profissionais renomados juntou-se para trazer à Nova Mutum mais um empreendimento de sucesso. Venha conhecer no lugar mais desejado da cidade o Parque do Zengás Residência Cércice. São 314 lotes residenciais e comerciais de 500 a 800 metros quadrados na região mais nobre da cidade. Bairro planejado, financiamento próprio, facilidades e a experiência em lotear com excelência. Vem agora escolher o seu. Nos postos Petrobras, você paga com o AMI, pontua no premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Avas desce pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI. Seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Para todo o ambiente, existe a iluminação ideal. Aquele lustre, pendente ou luminária especial que faz toda a diferença. Na hora de finalizar a sua obra, conte com os encantos da Decor Fios Espaço Luz. Aproveite ainda nossa consultoria exclusiva e especializada em decoração e projetos de iluminação. Qualidade e variedade é na Decor Fios Espaço Luz. O acabamento dos acabamentos. Olá, seja bem-vindo à loja Meu Bebê. Aqui, todo dia tem uma novidade diferente te esperando. Pioneira no segmento Baby, Kids e Team, a loja Meu Bebê é completa. Com moda de 0 a 12 anos, acessórios e enxoval para o seu bebê. Com a qualidade que você espera e o preço que cabe no seu bolso. Vem que estamos te esperando. Ou, se preferir, nos chame no WhatsApp 99921-0362. Loja Meu Bebê. Muito mais carinho pelo seu filho e por você. No ano de 2020, o Grupo Plantar completa 25 anos. 25 anos de batalhas. 25 anos de conquistas. 25 anos de aprendizado. E, acima de tudo, 25 anos cativando e cultivando clientes e amigos. Cada um que por aqui passou nestes 25 anos, saiba que fazem parte de nossa história. Nada seria possível sem a aceitação e colaboração de todos. Clientes, amigos e colaboradores. Nosso muito obrigado. Plantar. Parceria que gera bons resultados. Muito bem, estamos de volta. Agradecer imensamente a vossa companhia, a vossa audiência em 7.1. Onde quer que você esteja acompanhando a programação do Cidade Alerta. Olha, a gente vai trazer informação agora relacionada ao decreto. Nova Mutum lança novo decreto. E, antes, eu vou fazer uma ressalva aqui na informação. O decreto fala de eventos que foi liberado com o máximo de 100 pessoas, observando os critérios conforme rege o protocolo. Ou seja, álcool em gel, máscara, distanciamento e também a possibilidade aí do revogação do toque de recolher que foi retirado, tá, gente? Além de outras informações que você acompanha no decreto. Agora, o Chico traz à borda, trazendo alguns pontos do decreto que foi liberado nesta terça-feira, divulgado pela Prefeitura Municipal. Chico Tello, é com você. É isso aí, Wesley. O decreto é o de número 051, assinado pelo prefeito Adriano Xavier Pivete e datado neste dia 1º de outubro de 2020. Porém, as informações só chegaram nas mãos da população nesta sexta-feira, dia 2 de outubro e poucas coisas mudaram com relação ao decreto anterior assinado pelo prefeito municipal. Desta vez, era guardada com grande expectativa a possível liberação das casas de eventos, o que de fato não ocorreu. Eu separei aqui dois artigos e também dois parágrafos desse novo decreto para estar passando aos nossos amigos telespectadores. O parágrafo primeiro diz o seguinte, fica estabelecido que no caso da utilização de quadras, academias, campos privados e vedada a presença de pessoas na condição de espectadores a fim de evitar aglomeração de pessoas. Parágrafo segundo, também não deverão ser permitido o uso coletivo de bebedouros, devendo cada pessoa portar sua própria garrafa ou seu copo para a hidratação. E nos artigos que nós separamos, o 34º e o 35º, dizem o seguinte, permanece a proibição da realização de eventos em danceterias, shows, boates, cinemas e teatro. E no artigo 35, respectivamente, as escolas de idiomas, cursos e treinamentos de ensino não regular, desde que atendam na íntegra as regras de distanciamento e higiene especificado nos artigos 8º e 28º deste decreto, bem como que respeita o limite máximo de pessoas em até 50% da capacidade de lotação no estabelecimento. Portanto, pouca coisa mudou, como podemos observar, né? E o que era aguardado com grande expectativa, a realização de casamentos e outros eventos, de fato, não aconteceu nesse último decreto, viu Wesley? Obrigado, Chico Tello. É importante frisar que os eventos com a capacidade de 100 pessoas, respeitando aí os protocolos de segurança pela Organização Mundial da Saúde. Vamos mudar de assunto. Ontem recebemos aqui na TV Cidade a presença de Marcos da Rosa. Ele que lançou a chapa ProSógia para todos. batemos um papo aí falando sobre esse novo empreendimento, ou seja, essa nova empreitada que ele almeja de ser eleito presidente da ProSógia. E você confere um pouco desse bate-papo agora, aqui no programa Cidade Alerta. A ProSógia está passando pelas suas definições da campanha que está sendo realizada, no qual vai escolher o seu novo presidente. Ao meu lado se encontra Marcos da Rosa, que é um dos candidatos da ProSógia. Marcos, você tem uma vasta experiência, já está na ProSógia desde a sua fundação, e mais um grande desafio. Para você que está percorrendo o estado de Mato Grosso, quais são esses desafios que a nova diretoria deverá assumir? Bom, a ProSógia tem uma estrutura de trabalho que, passando por diretorias, tem projetos que eles continuam sendo tocados. Por exemplo, nós temos um projeto importante que faz 10 anos e as dificuldades de mudar a lei, as pressões para não mudar, que é a da classificação de grãos. Então, todo o final de... toda a colheta, quando iniciamos a nova colheta, a reclamação dos produtores que uma empresa que recebe dele, o ardido está muito alto, ele vai em outra, diminui, a umidade está com problema, a impureza está com problema. Então, nós só temos uma portaria no Ministério da Agricultura e estamos lutando há mais de 10 anos, ou 12 anos, na verdade, para que haja uma lei e que esses índices sejam iguais para todas as empresas e nós tirem essa dor de cabeça. Temos uma luta interna importante aqui no Mato Grosso, que a partir do governo Pedro Taques, nós tivemos a dobra do FETAB, um imposto... na verdade, era uma contribuição que começou lá com o Dante Oliveira, quando o Blairo Marge entrou, ele perguntou se o produtor gostaria de continuar contribuindo com esse FETAB, foi aceito porque nós... problema nas nossas pontes, nas nossas estradas com atoleiro, então foi aceito naquela época. Quando veio o governo Pedro Taques, ele resolveu fazer a dobra do FETAB, e isso revoltou muito os produtores, foi feito de uma maneira que não foi combinada, o que era combinado e que teria audiências públicas pelo Mato Grosso, e lá na segunda audiência pública, quando ele viu que o produtor não ia aprovar, foi lá na Assembleia e aprovou. Quando o governo Pedro Taques estava encerrando seu mandato, já havia eleito o novo governador, a Federação da Agricultura pediu para que o governador não enviasse novamente para a Assembleia uma nova lei da dobra do FETAB. Então ficamos tranquilos, realmente ele não mandou. Mas Mauro Mendes, quando assumiu, ele se usou de um expediente que não houve recesso da Assembleia Legislativa. Toda lei tem que ser aprovada no ano anterior para funcionar no ano seguinte. Então ele assumiu em janeiro, era o ano seguinte. Mas esse expediente de não ter recesso na Assembleia Legislativa permitiu que os antigos deputados votassem de novo a dobra do FETAB e veio com uma novidade, mais 50 centavos no milho. Isso é um motivo de revolta até hoje para os produtores, além de que esse recurso, que antes estava sendo utilizado 100% na infraestrutura para resolver os nossos problemas de pontos, levantando estrada, e nós não podemos deixar que isso renove. Agora, se nós formos eleitos no primeiro mês de mandato, nós vamos pedir para que volte, pelo menos, já que o FETAB 2 e os 50 centavos no milho é obrigatório pela lei, e apenas 30% está sendo utilizado na infraestrutura, o resto vai para a saúde, educação, pedir para que volte de novo pelo menos os 100% do FETAB para a infraestrutura, para nós dar um passo grande na logística do Estado do Mato Grosso, que tem deficiências em várias regiões. Então, são lutas que nós temos que iniciar logo no primeiro momento. A chapa, a Prassoja para todos, o senhor é produtor rural de Canarana, o seu vice-presidente é da cidade de Tangará da Serra, o Ricardo Arrioli. É uma chapa aí que vem justamente atender o anseio do produtor. É, nós procuramos fazer uma chapa onde tem pessoas experientes da Prassoja, que já vem há anos, vezes, da fundação, ou está no conselho fiscal, ou participa de uma comissão de trabalho, que é eu, o Ricardo Arrioli e o Altemar Krollen, que é aqui de Diamantino. Aí pegamos pessoas como o Jaime Gabrieli, aqui do Nova Mutu, um produtor pioneiro daqui, que conhece a realidade com muita experiência. Otávio Galo, aqui em Lucas do Rio Verde. Raquel Schenck, temos duas mulheres dentro da chapa, isso é importante, a mulher hoje participa muito da atividade rural. Temos a Giovana Velck, na nossa chapa também, que é de Campo Novo dos Parecís. E temos jovens, Matheus Seben, lá de Campos de Júlio. Então, nós trouxemos pessoas experientes de Aprossoja, pessoas experientes da agricultura, como diretora. Muito bem, de volta, levando as principais notícias e informações para você. Aqui no Cidade Alerta, em Carosso, me permite, vamos trazer agora a informação relacionada ao Mato Grosso. Mato Grosso é o epicentro das queimadas no Brasil. Mato Grosso vive um dos piores momentos de sua história recente. Com temperaturas na casa dos 40 graus e umidade relativa do ar abaixo de 15% às semanas, o Estado se tornou o epicentro das queimadas no Brasil. As chamas ocupam, simultaneamente, áreas em Chapada dos Guimarães, na Serra dos Parecís e também no Pantanal, a região mais afetada pelo fogo. O governo de Mato Grosso decretou o estado de calamidade para poder realizar contratações emergenciais e também receber recursos do governo federal, que deve disponibilizar 10 milhões de reais para o combate aos incêndios. Dados do Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do Ibama mostram que, em 2020, a área queimada no Pantanal já passa de 2,3 milhões de hectares, o que representa quase 10 vezes o tamanho das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Atentos a essa questão, deputados matogrossenses estão trabalhando juntamente com a bancada federal no Congresso para a criação de uma legislação específica voltada para o Pantanal e suas peculiaridades. Não dá para dividir o Pantanal numa linha divisória entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Na realidade, o Pantanal é um só. Não precisa de estudo para o Sul e estudo para o Mato Grosso. O que nós precisamos é de uma legislação que seja única. E para ser uma legislação que atenda dois estados, mais a Bolívia e o Paraguai, que também tem Pantanal, nós precisamos de uma legislação nacional e até internacional com a participação desses dois países. Enquanto isso, cerca de 2.500 pessoas, entre profissionais e voluntários, trabalham atualmente para diminuir os impactos do fogo na flora e na fauna matogrossense. Muito bem, o que esperamos é que essa situação se resolva o mais rápido possível, e, principalmente, essa junção de esforços possam se concretizar em resultados. Mudando de assunto, vamos falar agora relacionado ao DETRAN. Mais de 40 mil processos online foram realizados no DETRAN Mato Grosso. E você confere agora as informações com Wesley Moreno. Ao longo de 2020, foram abertos 41.829 processos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Troca para a CNH Definitiva e segundo a via da CNH de forma online. Os processos foram abertos pelo site do Departamento Estadual de Trânsito, detran.mt.gov.br, ou pelo aplicativo MT Cidadão. A renovação da carteira de motorista foi o serviço mais procurado, contabilizando 24.272 processos abertos pelo aplicativo MT Cidadão, desde junho deste ano, quando o serviço foi disponibilizado pelo DETRAN de forma online. Muitas pessoas que precisaram trocar a CNH provisória para a definitiva também procuraram o serviço de forma online, totalizando 12.688 processos abertos pelo site e aplicativo. A solicitação da segunda via da CNH foi o terceiro serviço com maior procura de forma online. Foram 4.769 processos abertos de solicitação do documento. Muito bem, Wesley Moreno com as informações. É isso, a Camila do outro lado não se aguenta. Vamos lá? Olha, após o intervalo, a gente vai trazer informações justamente com a Camila. Inscrições para a segunda Olimpíada de Inglês estão abertas, e essas e outras informações você confere já já aqui no Cidade Alerta. No ano de 2020, o Grupo Plantar completa 25 anos. 25 anos de batalhas, 25 anos de conquistas, 25 anos de aprendizado, e acima de tudo, 25 anos cativando e cultivando clientes e amigos. Cada um que por aqui passou nestes 25 anos, saiba que fazem parte de nossa história. Nada seria possível sem a aceitação e colaboração de todos. Clientes, amigos e colaboradores, nosso muito obrigado. Plantar, parceria que gera bons resultados. Olá, seja bem-vindo à loja Meu Bebê. Aqui, todo dia tem uma novidade diferente te esperando. Pioneira no segmento Baby, Kids e Team, a loja Meu Bebê é completa, com moda de 0 a 12 anos, acessórios e enxoval para o seu bebê, com a qualidade que você espera e o preço que cabe no seu bolso. Vem que estamos te esperando, ou se preferir, nos chame no WhatsApp, 99921-0362. Loja Meu Bebê, muito mais carinho pelo seu filho e por você. Chegou em Nova Mutu, a Tinta e Cia Maxi Vinyl. Uma loja ampla e moderna com várias opções em tintas e investimentos. Tintas econômicas, standard e premium, formando 55 cores no catálogo e 1026 em tintometria. Acabamentos acetinados, foscos e semibrilho. Todos os produtos são certificados pela Abrafat. Tinta e Cia Maxi Vinyl. Avenida Brasil 2080N. Contato 99931-2215. A Master Tecnologia traz para Nova Mutu o que há de mais avançado em internet, via fibra óptica. Agora, em uma loja mais ampla e com mais novidades. E tem mais. A instalação é gratuita. O atendimento é 24 horas por dia e 7 dias por semana. Contrate já os nossos serviços. Estamos localizados na Avenida Brasil. Um mil setecentos e quarenta e sete W. Meia cinco. Nove. Nove nove meia 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 zero zero. Uh... Aquele sabor inesquecível. Aquela sobremesa deliciosa. Aquela sensação de estar em casa. Você encontra aqui na Dona Formiga. Muitos sabores. Muitos aromas. Tudo feito com muito amor e carinho. Pra você cliente que está conosco desde o começo. Nosso muito obrigada pela preferência e confiança. E você que ainda não conhece Dona Formiga. Faça-nos uma visita. Você não vai se arrepender. Alphacar Estética Automotiva. Agora está em novo endereço. Na Avenida Mato Grosso, mil quinhentos e vinte e um. Próximo ao Clube A. Todos os serviços de polimento, vitrificação, pinturas e higienização completa do seu carro. Ainda contamos com o serviço de funilaria para pequenos retoques. Alphacar Estética Automotiva. O brilho e proteção que seu carro merece. Comele Autoposto. Um novo conceito em posto de combustível. Localizado na perimetral da Samambaias. Venha abastecer com qualidade, garantia e segurança Shell. Fazer troca de óleo e dar aquela engraxada no seu caminhão para ter o máximo de desempenho. E ainda contamos com conveniência. Barbershop, barbearia e estética automotiva. Tudo para sua comodidade. Só aqui você tem aquele atendimento todo especial. Venha para o Comele Autoposto. Estúdio L. Qualidade em comunicação. Gravação de áudios. Spot para TV, rádio, carro de som. Porta de loja. Trio elétrico, bicicletas e motos. Chamadas de festas, mensagens e chamadas para igrejas. Áudios para vendas de produtos de rua. Estúdio L. Voz masculina e feminina. Informações 9. 92428947. Quem não anuncia, até vende. Mas quem anuncia, vende muito mais. De volta. Estava lembrando justamente da chuva. Aliás, eu falo para as pessoas, não é aquela chuva. É aquela nuvem que passa assim, dá aquela sensação de terra molhada. O pessoal dá tempo de tirar, fazer aquele vídeo. Olha, está chovendo, tirar aquela fotinha, publicar nas redes sociais. Na primeira visualização, cadê a chuva que não está mais aqui? E o que me chama a atenção, olha aí, ó. O barulho bom de se ouvir, né? No entanto, por enquanto, não chegou por aqui essa chuva demorada, intensa. Imagina, a madrugada toda chovendo, ou o dia todo chovendo. Bom demais. Sabe por quê? Nesse final de semana, está previsto para Cuiabá 47 graus. Imagina como é que vai ficar o município de Novo Mutum. Domingão promete, viu? Portanto, muita água, cuidado com a alimentação. Hoje, eu conversando no hospital, o pessoal tem preocupação, porque chega o final de semana, em especial domingo. Como na semana passada, aconteceu dois acidentes, no qual duas pessoas perderam a vida motociclista e o outro capotou o veículo. E ambos têm situação aí de embriaguez, pessoas que estavam consumindo bebida alcoólica. E, de acordo com as informações colhidas ali no hospital, a preocupação é que no domingo, muita gente acaba abusando e acaba congestionando justamente o atendimento no hospital Santa Rosa, ou seja, o hospital municipal de Novo Mutum. Portanto, gente, bastante consciência, responsabilidade. Se beber, não dirija. Dirigindo, não beba. Você coloca em risco a sua vida e de terceiros. Portanto, se você quer aproveitar, chegar a segunda-feira bem, muita prudência e responsabilidade. Vamos lá. Minha amiga Camila, você, meu amigo de casa, nos acompanhando. Minha amiga, que você tenha um final de semana abençoado, de muita paz e alegria. E vamos com informações agora, trazemos aqui no Cidade Alerta inscrições para a segunda Olimpíada de Inglês, que estão abertas. Essas informações você acompanha com a repórter Camila. As inscrições para a segunda Olimpíada de Inglês estão abertas até 31 de outubro. O concurso busca estimular o ensino de inglês com tecnologias já inseridas no cotidiano dos alunos em idade escolar. Para participar, os alunos devem fazer parte da turma de um professor já cadastrado na plataforma e estar cursando do sexto ao nono ano do ensino fundamental ou ensino médio, em escolas públicas ou particulares. O concurso premiará, em diversas categorias, os participantes mais bem colocados no rangue nacional. Professores que ainda não estejam cadastrados na plataforma poderão se credenciar. Tanto para professores como para alunos, as inscrições podem ser realizadas no site www.olimpíadasdeinglês.com Muito bem, obrigado Camila pelas informações. E vamos agora, estar nervoso, não pode pescar. Até janeiro de 2021 você não pode pescar. Ontem já trouxemos algumas informações relacionadas ao período da Piracema. É um período que é proibido, a não ser aquelas pessoas que moram próximo aos rios que necessitam daquela pesca para se alimentar. No entanto, transportar peixes de uma cidade para outra ou até mesmo dentro da sua própria cidade, a fiscalização pegar você pode preso e pagar multa. Então vamos conferir essas informações aqui no Cidade Alerta. Pesca está proibida devido ao início da Piracema em Mato Grosso. As embarcações oficiais começam a se espalhar pelos rios que cortam Mato Grosso. Helicóptero e barcos nos rios sinalizam que as fiscalizações já iniciaram. A Piracema deu início nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, em todo Mato Grosso. O período proibitivo da pesca existe para a preservação do meio ambiente. Concide com as estações das chuvas, momento em que os peixes migratórios se deslocam para as nascentes dos rios para desovar. A proibição à pesca, tanto amadora como profissional, segue até o dia 31 de janeiro do ano que vem. Esse é um momento sensível da Ictiofauna e nós precisamos respeitar. Nós estaremos presentes com todas as estruturas do governo de Estado de combate aos ilícitos ambientais, com as prefeituras que estão conosco, que foram capacitados, receberam equipamentos para fazer fiscalização, e com as nove unidades regionais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, trabalhando no combate aos ilícitos ambientais relacionados à pesca predatória. Neste período é permitida apenas a pesca de subsistência, que é aquela praticada artesanalmente por populações ribeirinhas, ou tradicionais, para garantir a alimentação familiar sem fins comerciais. O crime ambiental por si só, ele já implica em medidas penais, ou seja, a pessoa é presa em flagrante delito e conduzida até a Polícia Civil para adoção de providências com relação ao crime. E, paralelamente a isso, também tem multas administrativas. A parte administrativa, a multa é de mil reais, mais alguns agravantes que podem sobrelevar esse valor, além de apreensão de materiais, embarcações, veículos, petrechos de pesca. Então, é no sentido de desincentivar o pescador, aquele que estiver cometendo esse tipo de ilícito a fazer o crime. Quem vai garantir que os infratores sejam punidos são os órgãos de proteção ambiental, que vistoriam diariamente as três bacias hidrográficas que compõem o Estado. Então, agora aquela história, tá nervoso, vai pescar? Não vai não, fica em casa. Até porque, ou você fica em casa mudando naquela caixinha do nada. É só pesquisar sobre essa caixinha do nada, que você vai adorar essa história depois, tá? Vocês já estão querendo ir para casa? Que isso, a minha equipe já está se preparando, mas, gente, sexta-feira dá para aproveitar, ficar um pouquinho mais. Não se esquecendo, olha, nunca questione o universo sobre pessoas retiradas e sua vida. Deus escutou conversas que não chegaram aos nossos ouvidos. Eu sempre gosto de falar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sempre é importante falar que a oração do Pai Nosso nos ensina. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não sei o que você está passando, no entanto, mas sempre que você necessitar de ajuda, olhe sempre ao lado, olhe para os seus familiares. Eles estão sempre braços abertos para lhe acolher. Muitas das vezes você não sabe como pedir ajuda ou simplesmente não sabe como demonstrar os seus sentimentos. Mas saiba, existe um Deus maravilhoso que cuida de você, que te ama. Por mais que você se sinta rejeitado, a melhor escolha de tudo é arregaçar as mangas, agradecer a Deus pelas oportunidades do dia a dia, por essa semana maravilhosa, por esse final de semana que se inicia, e acima de tudo, agradecer a Deus pela sua família. Que Ele te abençoe, um final de semana iluminado, abençoado. Na segunda-feira o nosso encontro, às 11 da manhã tem Chico Telo com o programa Balanço Geral, e às 5h50, nosso encontro marcado aqui no Cidade Alerta. Forte abraço, a gente se encontra. Forte abraço, a gente se encontra. Forte abraço, a gente se encontra.